Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, preste atenção, é baratinho, tem um monte de casas agropecuárias que vendem aqui em Araguaia. Vocês podem fazer o seguinte, vocês que mexem com o trato de drogas, vão comprar uma enxada e vão trabalhar, querendo é, não dá, viu? Mais ocorrência de trato de drogas na cidade de Sorriso, é isso mesmo, Paulo Vitor, mais gente dançando aí, Paulo. É isso mesmo, Magrão, dessa vez no bairro Milênio, área, vamos dizer, de classe média aqui da cidade de Sorriso de Araguari, os policiais, Magrão, o sargento Lopes, o soldado Alves, eles estavam em patrulhamento pelo bairro Milênio, quando eles notaram a atitude suspeita de um rapaz na porta de casa traficando. Ao proceder a abordagem do rapaz, Magrão, o sujeito fugiu, sem deixar pistas. Mas só que os policiais foram até a casa dele, e lá estava a esposa dele, que franqueou a entrada, os policiais, por meio de buscas na residência, Magrão, encontraram aí cerca de 110 porções de cocaína. Cocaína esta que abastecia toda a região do bairro Milênio. Agora, Magrão, a polícia fica aí atrás, né, atrás desse foragido, e quem tiver informações, ligue, diz que denuncia o significado número 81 ou o 190, que é o Copom.